NADA SE COMPARA Pai, me dê a parte da minha herança Que eu vou fazer uma mudança Para um lugar longe daqui Pai, enquanto eu tinha o dinheiro Os amigos me abraçavam Mas quando acabou tudo, tudo Todos me abandonaram Que saudade de casa Mas arrependi e voltei Ó Pai, eu peguei contra Ti e contra Deus E com uma compaixão Meu Pai me recebeu Não importa se você errou O importante é que você voltou Não importa o que você passou O importante é que você voltou É incomparável o amor de um pai É imensurável o amor de um pai Dar um anel de alma Roupas novas Santárias nos pés É incomparável o amor de um pai É imensurável o amor de um pai Dar um anel de um pai Dar um anel de alma Roupas novas Santárias nos pés Não importa se você errou O importante é que você voltou Volta, volta, volta Não importa o que você passou O importante é que você voltou É incomparável o amor de um pai É incomparável o amor de um pai É imensurável o amor de um pai Dar um anel de alma Roupas novas Santárias nos pés É incomparável o amor de um Pai É imensurável o amor de um Pai Dá um anel de alma Roupas novas, jandália nos pés Não importa se você voltou O importante é que você voltou Não importa se você voltou O importante é que você voltou O importante é que você voltou